Chama, mano, tá piscando, tá gravando, ó, começando mais uma gameplay, deixa eu baixar aqui um pouquinho o volume do FIFA, rapaziada E aí A balada tá na tela da EA Sports, estamos prontos pra levar a você toda a informação de mais um dia de futebol Eu sou o Gustavo Vilani, pros comentários do jogo, Caio Ribeiro, o campeonato segue, vamos pra outra rodada da liga, quanta emoção, chegou o grande dia, que ansiedade, Caio Caio, isso é um gol, Henicão, Caleri, do sul, troca do Caleri, tem gol, rapaziada Olha lá, saldo de gol Desafio complicado pra pior defesa da competição, jogar fora de casa sem confiança, jogo do... Boa defesa, hein, quem diria A defesa precisa esquecer o retrospecto negativo, Vilani Uma boa atuação logo fora de casa pode ajudar a recuperar a confiança De escaleta, o Jandrei tá muito cansado Caio explica pra gente, o fair play financeiro imposto pela UEFA É o seguinte, Vilani, os clubes europeus gastavam mais do que ganhavam, contando com alguma nova fonte de dinheiro pra se salvarem Aí a partir de 2011, a UEFA começou a punir quem não mantivesse as contas em dia E passou a distribuir multas e proibir a participação nos torneios da entidade Time definido, empurrado pela galera, olho na tela Esse é o 4-5-1 É o esquema tático dele, Caio, me conta Eu gosto de Vilani sem a bola, o time fecha bem, tem 9 na marcação Com a bola dá pra chegar com 6 na frente, mas sem ficar exposto demais ao contra-ataque Confira uma escalação do Tricolor, o São Paulo tá pronto pro jogo Ahhhh, tricolor Rala bola Rapita o árbitro, começa o jogo, vamos dessa Bora, Vilani a defesa roubada de bola tia do silva um patrick landa ficou na lateral para o seu marcelo o king na zona caleri vai é só com ela e toca no caleri que é dor e o rei e o manda bola para longe valeu a pressão intercepta no ataque e vai nico gatito fernandes a defesa sem chance de rebote é bom não sei quantos anos bom para tomar bola retomada posse de bola é deles e o time vai descendo vamos boludo vamos entrega nossa fez falta aí é falta é o quente logo de cara calma a barreira pulou a bola saiu é arremesso porta zaga mata o ataque Thiago Silva arboleda tem que dar o carrinho a lua atrapalha o canal atrapalha velho se não quer jogar vai pra cá fica no banco e aí o domino boa roupa a paciência trabalhando para desempatar o jogo salva vou escuteio eles se movimentam para área a bola cruzada mal cortada segue o ataque e aí a vez cara passa bonita aí pode fazer para desempatar o o o o o meu deus que falha do jogo é o primeiro do jogo o 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 e o volpi tá que nem na vida real eu confirmo placar um a zero vou tirar ele ele faz no banco de novo e se possível vendo em algum outro goleiro que ele não dá não ali são o Luciano é desarmado Rafael ué não bola não saiu não pensei que ia sair conduz na moral pro ataque bola cruzada para trás o meu Deus que espalha mano pra ampliar a vantagem pulou na bola e vamos ter meu Deus que espalha e perdeu a bola vamos ao Paulo vamos ao Paulo vamos reagir vai de coração bom então o Luciano desce no contra-ataque não souberam aproveitar o contra-ataque perderam a posse da bola isso que é ruim o Caleri jogando em casa não acompanha velho o time fica mais tempo com a bola e ter a bola significa tirar qualquer chance de reação do adversário o placar é confortável e não deve mudar o arbolinho a lua e foi falta o árbitro no entanto da vantagem vai dizer que foi o pênalti não né saiu bem pega a bola sem problema eles não estão satisfeitos com a decisão do árbitro vilani para eles o pênalti foi clara e por isso estão reclamando mas vamos aqui o meu galerão tá no ataque os companheiros pedem a bola olha que boa riguando faz riguando feito tá lá pra coroar uma grande jogada eu já quero que tiro no Carlos primeiro tempo eu acredito no empate na virada E aí e olha o gol e aí e aqui eu peço também e se que é e aí no plano que eu não tenho uma diferença para dois gols eu vou ficar com uma olvida minha mostrou que tá entrouzado tabelou bonito por ali e daí preferiu não vai ter cruzado guardou no canto mais próximo mesmo a bola rolando 3 a 1 no placar os copos são lá do outro lado o luciano e olha só bater e aí e aí e vamos voltar para o jogo em cobrança de escanteio e aí o técnico tá aqui e esse canteio cobrado atenção a galera que eu fazer o cruzamento não deu cego lance em encerrada a primeira etapa habita o árbitro quero te ouvir caioba derrota parcial fora de casa parece e aí e aí e aí e aí e autoriza o árbitro a bola rola começa o segundo tempo e aí e aí e fica vendo vamos empatar esse jogo virar e bone Vai tentar a inversão Jonathan Caleri Ah, Caleri Nossa, agora o que eu vi aqui no Botafogo Aquele Rafael lá que jogou no Manchester United Na lateral direita Rafael Eles vão rodando a bola lá atrás de bem pé Ganhando, jogando na segurança Avança bem, ganha campo Dali pode bater na área Cruza, manda a bola pra trás Desarma, olha isso, olha o gol Tá aqui, filma a defesa, né, gol Não é gol E tava muito perto, Vilani Que defesa, parecia o gol certo Escanteio, tá na área Alisson Passe ruim Direto na zaga Riboni Por que ele não tá correndo agora? Substituição Substituição Vamos ver quem sai e quem entra Aí, ele é morto Jogo parado Mão na bola, isso é falta, Caio Não teve intenção, mas o toque existiu Vamos, Rafinha Vamos, Rafinha Vai avançando com a bola Cruzou, Rafinha Nária, quer, chega Chamar Fabinho Não foi nada Eles recuperam na pressão a posse de bola Vamos, Luan Vamos, Luan Ah, no travessão, velho Ah, no cão Não acredito que você foi isso, Luan Eu tava a posse da bola Impressionante como essa bola bateu na trave e não entrou É muito azar por um lado Mas também muita sorte pro goleirão Oh, caramba, tá difícil Vai tentar armar o contra-ataque É mais uma derrota, eu tô até vendo Avenida aberta pra ele pelo lado Sai mal Olha o golpe, né Eu entro o Gabriel Sara pra mudar um pouco Já sai tocando, já sai tocando Pelo menos ele tem um empate, né Rigoni Pode vir, ataque perigoso por aí Alisson Luciano O auxiliar confirma Tiro de meta Vai, cara Vai, cara Vai, cara Meu deus do céu! Tá complicado, vilane, mas tem que continuar indo pra cima, pra no mínimo diminuir essa desvantagem. A cara não vai perder aqui. Rigoni, pode levantar da área. Afasta o cruzamento, lanceira perigoso. Intervenção pra salvar na área de defesa. Tem bola na rede e é na partida do Flamengo. Vilane foi o segundo gol do rubro negro carioca. O placar agora é de 2 a 1 aos 41 minutos do segundo tempo. Valeu, truta. Mandou pra trás, vem perigo. Pegou, atenção, tem rebote. Gol! Isso aí, goleada pro Botafogo. Olha aí o replay. A finalização de endereço parecia gol certo. E o goleiro conseguiu fazer um milagre. Deu mole, deu azar que a bola sobrou de novo pro adversário e acabou entrando. Mas o goleiro fez o que pôde. Ah, meu Deus. Meu Deus. Fim de jogo. Pertem fora de casa. Voltam sem um. E aí, ó. Esse Rafael aí, ó. Jogou no Manchester United. Olha a entrevista aqui, só pra vocês verem como é, rapaziada. O primeiro, muito obrigado por você parar aqui pra falar com a gente. Desobrigado. Botafogo jogou o melhor. Nossa atuação foi não aceitada. Ah, tô bravo, velho. E aí, ó. Considerando que pode melhorar, valeu. Até o próximo vídeo, rapaziada. Curta, comenta, compartilha. Bora bater 10 likes aí. Vai, deixa 10 likes aí, vai. Pra ajudar o canal a crescer. Chama, mano. Tá piscando, tá gravando. Na gameplay com São Paulo. Valeu, falou. Até o próximo vídeo. Tchau, tchau.